Bom, galera, esse é um vídeo aqui para estar auxiliando alguns alunos sobre dúvidas sobre subredes. Então, eu vou estar focando nessa parte de subredes, eu vou estar indo dentro dos conceitos iniciais de rede. Bom, aqui eu tenho o exemplo de máscara de subredes, a padrão da classe C, onde nós temos 255, 255, 255, 0. Para o padrão, já conhecemos, aqui eu já tenho 254 hosts. Esses 254 hosts são 254 dispositivos que podem conectar no computador. Então, essa máscara representada em binário, representaria isso aqui. E tanto no binário quanto aqui, reparem que isso aqui significa o quê? Eu estou usando todos os campos dos meus octetos, que cada conjunto aqui desse, de 8 bits, é um octeto. Eu estou usando os três primeiros grupos para a rede e o último grupo inteiro para os hosts. Beleza? Então, nesse caso, eu vou usar todos os números possíveis dentro deste octeto para os dispositivos. Isso é a característica da classe C. Depois nós temos a classe B, que usa esses dois campos. Nós temos a classe A, que usa esses três campos. E aí, iríamos estudar todas essas possibilidades. Por enquanto, só estamos estudando a classe C. Bom, dentro da classe C, a faixa mais comum é essa aqui, o 92680. E aqui vai mudando os números. Ok? Lembrando que isso aqui sempre vai ser igual por questão dessa máscara aqui, ó. Onde determina que os três primeiros octetos são para a rede. Beleza? Bom, tendo em vista essa máscara aqui que a gente tem, os números de IP possíveis são do 9216800 até o 921680255. Mas aí você me pergunta, mas aí eu teria 256 possibilidades? Porque eu teria do 0 ao 255? E aí, você falou lá em cima que só é 254 hosts. 254 hosts, por quê? O primeiro IP de uma faixa aqui, ela é o IP da rede. Então, o 926800 é o IP da rede. Não pode ser usado por nenhum host. Porque ele é o IP que identifica essa rede. Correto? E o último número é o IP que garante a comunicação, conhecido como Broadcast. Ou seja, os IPs que os hosts podem usar é do 1 até o 254. Ou seja, o 926801 até o 92680254. Beleza? Bom, galera. Então, aqui é só a representação dos campos em binário. Vai ter uma hora que a gente vai até estar usando. Vou usar isso aqui como exemplo. Então, repare que os valores binários vão dobrando, só para relembrar aí dos conceitos básicos. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Quando eu tenho 128, vai o 1 aqui, né? O resto fica com 0. Quando eu quero usar o 64, o 1 aqui. Aqui, no caso, seria o 64 mais 128. Beleza? No caso aqui, se eu quisesse representar... Se eu colocasse aqui, só do meio leitões... Se eu colocasse esses dois campos, seria 64 mais 128. Teria aqui o 192. Beleza? Se eu tirasse esse 0 aqui, e se eu colocasse o 0, teria aí o 64 apenas. Tranquilo? Então, galera. Esse é o iluminação binário. Só para relembrar isso aqui, se vocês já tiveram em aulas e tudo mais. A gente vai estar usando isso aqui agora, mas só para lembrar. A soma de todos os valores aqui que ocupam o octeto, porque o octeto só vai usar 8 bits. Acabou aí? A soma de todos eles é... De todos esses valores é 255. Esse é o motivo da máscara que o número maior dela ser 255. Ou seja, se tudo tiver com 1 aqui... Se tiver tudo desse jeito aqui... É o maior valor que pode ser usado dentro desse espaço. Se tudo tiver 1, eu estaria somando todos os valores, certo? E aí, o valor máximo é 255. Por isso, 255 aqui. Beleza? Bom, agora possibilidade de números. Lembrando que eu vou de 0. Eu posso sair... De... 0 até... Então, eu tenho 256 possibilidades de combinações aqui dentro. Porque aí eu vou contar o 0. É um cálculo simples, né? Se você fizer 2 elevado à oitava, a potência vai dar 256. Beleza? Por isso, eu tenho 256 possibilidades de combinações dentro de um octeto só usando 0 e 1. Tranquilo? Bom, para que eu falei tudo isso? Para que agora a gente faça o cálculo da subrede de acordo com a situação aqui que está imposta. O que fala aqui? Rede de empresa. Rede entre recepção, escritório, sala do diretor, deve conter 12 computadores e um servidor para distribuir os números por DHCP. Então, olhando essa plantinha aqui, ó. Até já fiz aqui. Eu vou... Eu já tinha colocado aqui. Vou abrir aqui o programinha de novo. Inclusive, na hora que vocês forem abrir esse programa... Né? Ele... Ele normalmente pede o login e senha. E se não coloca, a gente dá aquele confirm request e tudo mais, né? No pact3. Se no meu aqui já vai direto. Por quê? Eu fui lá no site da Cisco, né? Deixa eu até abrir aqui para vocês também, ó. Google. Agora há pouco eu abri esse site. Fiz o cadastro. Me cadastrei lá exatamente para não ter aquele probleminha mais de ficar limitando a hora de salvar. É um cadastro simples. É gratuito. Esse site aqui, ó. Netacad. Então, pode entrar nesse site aqui, ó. Netacad. É o site da Cisco. Beleza? Clica em cursos. Pact3. E aí você clica aqui, ó. Escreva-se para baixar o Pact3. E aí você escreva-se hoje mesmo. Inglês. Tem que colocar aqui em inglês, porque não tem outro idioma. E aí você se inscreve aqui, preenche o cadastro. Você ainda pode fazer o curso do Pact3, que está em inglês, mas é bem interessante. Está bem explicadinho. E... Mesmo que você não faça o curso, você vai ganhar o login e senha do Netacad. E aí, quando você abrir o Pact3, ele é só colocar o seu usuário e senha. E aí ele não te dá mais limitação nenhuma para salvar. Beleza? Bom, como estávamos usando nas aulas. Vou vir aqui no físico. Vou vir aqui na cidade, na corporação. E vou pegar o background. Pegar o background que eu já coloquei aqui. E vou aplicar. Beleza? Bom, aqui já tenho a planta. Inclusive, a planta já está aqui, ó. Escritório, recepção e sala do diretor. Essas salas aqui têm que ter 12 computadores, esse conjunto. E na sala de reunião tem que ter oito computadores, um servidor DHCP e um access point que distribua aí mais 12 números de IP. Então, são duas redes diferentes. Beleza? Essas redes serão ligadas, né? Vou colocar aqui. Através de um roteador. E a gente já sabe que vai ser mais o número de IP que vai ser dado para ele aí. Beleza? Então, simples. Vamos começar a pensar como é que isso vai funcionar? Primeiro, vamos fazer a parte física. Sempre começa fazendo a parte física, né? Então, vamos fazer a parte física. Vou colocar os computadores que eu quero. Aqui, ó. PC. Vou colocar o PC aqui. 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 Aqui eu já tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Já tenho 12 computadores aqui. Vou colocar mais oito aqui. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Oito computadores. Vou pensar aqui no seguinte. Vou colocar o roteador aqui agora para eles. Vamos colocar um switch. Então, vamos vir aqui. Network device. Switch. Perdão que estou um pouquinho doente. Vou colocar um switch aqui. Acho que já é capaz de atender essa demanda aqui por completo. Vou colocar um outro switch. Aqui. Ou talvez mais para cá. E vou colocar um outro aqui. Por exemplo. Bom, vou me preocupar em conectar as redes primeiro. Então, vou vir aqui. Colocar cabinho. Vou usar a conexão do cabo direto. Eu vou estar usando aqui. E aí, eu trabalho na conexão física primariamente, né? Vamos conectar todos os computadores. Vou aproveitar e já vou conectar esse. Já estou tentando fazer aqui uma conexão da forma mais inteligente possível, né? Que a gente já tem que pensar mais ou menos como é que seria. Do ambiente para facilitar. Na hora que fosse passar os cabos. Tudo mais. Já pensando como uma prototipação. Beleza? Aqui também. Vou ligar aqui. Aqui. Eu vou ligar este computador a este roteador aqui. Beleza? Então, vou até fazer essa ligação aqui rapidinho. Vou ligar um roteador a outro. Porque eles fazem parte da mesma rede. Inclusive, aqui. Tenho que usar. Aqui no simulador da Cisco. Com o cabo cruzado. Beleza? Agora eu tenho aqui. Essa aqui é uma rede. Essa aqui é a outra. Aqui dentro dessa rede. Ele pediu um access point também. Então, eu vou vir aqui no. Wireless device. E vou procurar aqui um access point. Vou colocar o access point mais ou menos aqui. Vou passar o caminho para ele. Vou passar o caminho para ele. aqui. Eu já tenho montado o meu esqueminha de rede. Tranquilo? Só que eu ainda falto a fazer ligação de uma subrede com a outra. E aí vai ser através de um roteador. Então, eu vou colocar aqui. O roteador. Vou pegar esse router. PT aqui. Ele já vem. As ferramentas que a gente precisa. Deixar ele aqui no meinho. E vou fazer a ligação dele. A internet zero. Eu vou ligar aqui. Repare que eu ligo uma rede. Aqui eu vou até deixar um pouquinho assim. Só para vocês poderem enxergar. Até deixar assim. Para vocês poderem enxergar a conexão aqui. E vou conectar aqui e aqui. Bom, vocês vão reparar que ele está desconectado. Porque o roteador, você tem que autorizar a conexão dele. Então, vamos vir aqui. Eu não vou usar nada para o comando texto. Aqui eu tenho internet zero. Que eu já sei que está ligado a essa rede aqui. Quando eu der o on aqui. Ele vai liberar a conexão. Para poder funcionar. E quando eu vir aqui na internet zero. Eu clico no on. Ele libera. Para poder funcionar. Então, aqui está ligado. Já estão conectados os dispositivos de forma física. Agora, eu preciso fazer a conexão lógica. Que tem alguns cálculos muito, muito simples. Para a gente poder trabalhar. Beleza? Eu vou estar fazendo lá no bloco de notas. E depois eu vou estar executando aqui. Eu vou até colocar depois como anotação. Normalmente, nas aulas, eu coloco uma anotação aqui. Mas, para ficar mais visível e mais fácil. Vou fazer aqui. Tranquilo? Vou até copiar isso aqui. Vou colocar aqui embaixo de novo. Para servir como consulta na hora que a gente estiver. Fazendo lá no bloco. Acho que nem vai precisar. Muito bem. Vamos lá. Então, vamos pensar nas redes. Essa primeira rede, que é sala de reunião. Que tem que ter oito computadores. Que tem que ter... Perdão. Essa rede aqui, que é recepção, escritório, sala do diretor. Ela tem doze computadores. E o servidor. Ou seja, treze hosts. De forma primária. Primeiro, preciso calcular treze hosts. Essa tem treze hosts. Eu vou lembrar. Vou colocar assim. Doze computadores. Mais um servidor. Só que no meio da conversa, eu tenho um roteador. O roteador vai precisar do número de IP também. Então, eu vou ter um roteador. Então, aqui eu tenho... Quatorze hosts. Eu tenho que lembrar que junto com esses catorze. Eu vou ter catorze hosts. Ou seja, catorze dispositivos. Mais um IP da rede. Que é o IP que a gente viu lá. Que é o IP que garante a comunicação. Mais um... Prodcast. Ou seja, eu preciso de dezesseis números de IP. Beleza? Então, nesse caso aqui, eu preciso de dezesseis números de IP. Tranquilo? Vamos ver o caso aqui de baixo. Como é o meu caso aqui de baixo. Eu vou precisar de oito computadores. Mais um servidor. Eu nem coloquei nenhum deles. Mais um roteador. Porque o roteador tem que ter IP das duas redes. Isso aqui já tem mais. Doze números de IP. Doze hosts. Vou colocar assim. Sem fio. Por causa do... Taxes point. Então, vou ter... Nove. Dez. Vinte e dois hosts. Então, vou ter que ter suporte para vinte e dois hosts. E aí, vai ter a mesma coisa. Você... Os vinte e dois hosts. Seus vinte e dois hosts. Seus vinte e dois hosts. Vinte e dois mesmo? Deixa eu ver. Oito. Seis dois. É isso mesmo. Dez. Seis dois. Vinte e dois. Seus vinte e dois hosts. Mais o IP da rede. Vinte e três. Mais o broadcast. Vinte e quatro. Então, eu vou ter aí necessidade de vinte e quatro números de IP. Beleza? Então, olha só. Eu vou ter aí a necessidade de vinte e quatro números de IP. Para esse cara. Então, ou isso ou algo próximo disso. O mais próximo possível de vinte e dois números. De vinte e quatro números. Tranquilo? Então, aí é que eu vou ter que começar a pensar em como é que eu vou ter que fazer isso. Tá? Então, galera. Vamos lá. Quando eu vou fazer subredes, de uma forma mais prática. Eu tenho que sempre começar do que tem maior número. É um padrão. Então, o maior número de computadores vai estar aqui. Então, essa vai ser minha rede um. E essa aqui vai ser minha rede dois. Beleza? Então, vou estar trabalhando nesse formato. Essa é a rede um. E essa vai ser a rede dois. E vou começar fazendo a rede um. Beleza? Então, vamos começar a pensar aqui. É bacana a gente já começar a montar. A rede já pensando qual que vai ser, por exemplo, a máscara. Qual que vai ser a máscara de subredes? Então, quando eu for pensar nisso, eu sei que vai ser 255.255.255. Eu estou usando a classe C. E depois do ponto, eu vou calcular a minha subrede. E aí, eu vou olhar mais ou menos aqui, quantos hosts eu preciso. E aqui eu tenho o octeto que eu posso trabalhar. E eu vou ver qual desses números aqui mais se aproxima da minha necessidade. Então, por exemplo, olhando aqui esse quadro, eu vejo que o que mais se aproxima, lembrando que tem que passar a quantidade do que eu preciso. Então, o que passa 22 aqui, que é mais próximo, é o 32. Então, eu vou acabar liberando alguns números de IP a mais, mas tudo bem. É o que a gente tem que fazer. Então, aqui eu tenho 22 hosts e a minha maior possibilidade aqui é o 32. Então, como é que eu vou fazer? Eu simplesmente faço a continha de menos. Beleza? Eu vou ter aqui. Eu estou precisando de 22 hosts. Na verdade, 24 hosts. É 24 números de IP, 22 hosts. Então, mais se aproxima de 24 é o 32. Então, eu vou pegar assim. Contendo todas as possibilidades, são 256 números. De 0 a 255, eu tenho 256 números. Lembrando que a gente conta o 0. Vou subtrair isso por 32, que é o número que se encaixa melhor aqui na minha necessidade. Vai dar 224. Então, a minha máscara aqui é 224. É isso. Aí, eu vou começar. Qual é o IP da rede? O IP da rede? Minha rede está começando agora. Esse é o 928.00. Ok? Qual que vai ser meu broadcast? Meu broadcast vai ser o meu último número. Eu estou começando no 0. Se eu somar aí mais 32, né? No caso, mais 32. Estou contando no 0. Até o 31, eu tenho 32 números, né? Porque é 0 ou 1. Então, eu estou começando a contar do 0. Então, o último número aqui da rede vai ser o 31. Vai ser meu broadcast. Lembrando que estou começando a contar do 0. Então, o 0 conta. Então, o primeiro número é o 0. Então, o meu último número é o 31. Então, o 0 e o 31 eu posso usar para os hosts. Porque ele é o IP da rede e broadcast. Beleza? Aí, aqui, eu já defini qual é o meu IP da rede e qual que é o meu broadcast. Aí, depois, algumas coisas eu deixo com os IPs fixos, né? Porque aqui no exercício fala. Então, eu vou ter aqui o servidor para DHCP. Então, se o servidor é que vai distribuir o número, ele tem que ter o IP fixo. Então, eu vou ter o IP do servidor. Na verdade, eu vou ter o IP do roteador também. Porque o roteador é o que vai unir as duas redes. Então, eu vou ter o IP do roteador. O IP do roteador também vai ser chamado aqui, no nosso caso, de gateway. Que é o computador que provei acesso a outras redes. Correto? Então, agora, vamos pensar. Eu escolho o número que eu quiser. Dentro de 1 ao 30, eu posso escolher o número que eu quiser. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar para o roteador, o 92.68.01. Quer dizer, para o roteador. Para o servidor, o 92.68.0.2. E, para a faixa DHCP, eu vou colocar o resto todo para o DHCP, que é o que o exercício pede. Então, para o DHCP, vai ser o 92.68.03 até o 92.68.0.30. E, aí, eu vou estar distribuindo do 3 ao 30, os números pelo DHCP. Tranquilo? Então, galera, basicamente... Deixa eu até colocar isso aqui. Faz parte lá do exercício, né? Então, basicamente, aí eu já... Acho que eu acabei de atrapalhar aqui. Bom, vou colocar aqui de novo. O 92.68.0.2. Então, basicamente, aí eu já planejei a minha rede inteira. Vou colocar aqui novamente para não dar erro. Então, basicamente, aqui eu já planejei a minha rede inteira. Eu posso já ir executando esse trabalho até, se eu quiser. Mas eu já vou aproveitar e vou planejar a rede 2. Como é que vai ser a rede 2, ó? Rede 2, eu vou começar com as mesmas coisas, ó. Vou até copiar e colar esse conteúdo aqui. Vou botar o Enter aqui para subir. E vamos zerar aqui os espaços só para a gente preencher de novo. Aqui na rede 2, vou falar aqui. Eu vou ter uso aí de 16 números de IP. Então, dentro do que eu tenho aqui, ó. 16 se encaixa certinho no que eu preciso. Tá? Então, a minha máscara vai ser assim, ó. 256. Já vai fazer aqui. Apesar que essa é bem facinho. 256 menos 16, ó. Vai dar 240. Então, repare, ó. A máscara sai da quantidade que eu vou pegar aqui, ó. Vou ver qual que se encaixa melhor aqui. Vou ver qual que se encaixa melhor aqui. Ou seja, minha rede aqui tem necessidade de 16 números de IP. Pô, 16 caiu como uma luva. Não fica nem sobrando número nenhum. Então, eu vou usar ele. Beleza? Se fosse 17, eu já teria que usar o 32. Tranquilo? Mas, no caso aqui, 16 coube certinho. Então, eu vou começar a planejar isso aqui, ó. Tranquilo? Eu vou pegar agora. E vou começar aqui, ó. O IP da rede. É o 9268.0.32. É o primeiro número. Então, ó. A outra rede acabou no 31. Essa rede vai começar no 32. Tranquilo? O Broadcast, que é o último número. Né? Na verdade, é só eu pegar aqui, ó. Eu vou até brigar isso aqui. 31 mais 16. 47. Então, o último número aqui vai ser 47. Então, e... O meu roteador. Eu vou colocar o 9268.0. Roteador, eu vou colocar o 33. O IP do servidor, eu vou colocar o 9268.0.34. E aí, eu sei que a faixa de HCP vai ser o 9268.0.35 até o 9268.0.46. Beleza? Bom, galera. Aí, ó. Tá planejado a nossa rede. Tanto a parte 1 quanto a parte 2. E aí, o que falta agora é só implementar. Que é o nosso próximo passo. Beleza? Então, aí agora a gente vai para a implementação. Bom, galera. Então, vamos estar aplicando aqui. Eu esqueci de colocar o servidor em ambas as redes. Então, vou colocar aqui o servidor. Vou colocar o servidor aqui. E vou colocar o outro servidor aqui. E vamos ligar eles. E vamos ligar. Opa. É aqui. Bom, então, primeiramente, vou estar configurando essa aqui. Porque apesar de ter menos computadores físicos, tem o suporte wireless. Então, é a rede maior. Vou começar aqui no roteador. A interface deles. A interface 1 que eu tinha colocado. Nós podemos testar. Posso vir aqui e tirar o 1 para ver. Desligou aquela. E aí, basta eu ver o IP que eu já tinha planejado para ela. A rede 1. O IP do Gator é o 926801. Então, vamos lá. 192.68.0.1. A máscara de subrede que eu já tinha planejado era 224. E para esse carinha aqui, é só isso. Tá? Perfeito. Está configurado esse lado aqui do roteador. Da interface que eu quis. Vou vir aqui no servidor. Vou vir aqui no desktop. IP Configuration. Na configuração do IP. Eu vou falar. Ele já tinha falado que era o 92680.2. A máscara de subrede é a 224. E o Gateway, que é o computador que provê acesso a outras redes, vai ser o 192.68.0.1. DLS nós não estamos usando agora. Então, vamos deixar ele em branco. E é isso. Posso fechar. Posso testar. Se minha conexão está funcionando. Dando um ping lá no Gateway. Do lado do roteador. E eu só tenho resposta. E tenho a resposta. Estou conectado no roteador. Perfeito. Agora, eu posso vir aqui em Serviços. BHCP. E configurar o BHCP. Qual é o meu Gateway? 192.68.0.1. DLS eu não estou usando. A partir de que número de IP eu estou passando? A partir do 3. Certo? Lembrando, ó. Do planejamento. A partir do 3, ó. 1 foi o roteador. O 2 foi o servidor. A partir do 3. Então, está aí. Voltando aqui. Acendo o 3. A máscara de sobre-rede é 224. Eu dou o save, ó. Tem 29 números sendo distribuídos. Dou o 1 para ativar a distribuição. E aí, basta eu chegar no computador aqui, ó. Desktop. B-Configuration. B-Configuration. HCP, ó. Pronto. Já recebi o primeiro número. Posso testar, ó. Posso dar um ping. No 92.68.0.1, que é o gateway. Ó. Conectado. 2, que é o servidor. Conectado. Perfeito? Então, aí. A gente já pode ir trabalhando. Posso fazer isso, ó. Para todos. A ideia de colocar o DHCP exatamente. Para não ter que ficar digitando um por um. Vou colocar em todos aqui. Só para que observem. Ó. Mais um. O caminho. Deixa eu ver. Esse aqui é o cabelinho, né? Foi. Ó. Próximo. Vai parar aqui no 9, ó. E o... Próximo. Bom, aqui distribuiu até o 10. Mas se eu colocasse aqui, por exemplo... O notebook. O notebook. O notebook aqui. Para poder colocar o Ls. A gente tem que colocar a placa, né? Vamos colocar aqui, ó. Ligar o notebook. E aí, ele já pegou o número do IP aqui com 11, ó. Não está aparecendo aqui, por algum motivo, o sinalzinho. Mas ele já conectou. Mas ele já conectou. E já está com 11 aqui, ó. E se eu colocasse um smart device, né? Então, eu coloco aqui. Já pegou o 12, ó. Então, vamos reparando aí como é que está o funcionamento da coisa. Tudo bem? Então, ó. Ele já está funcionando de forma dinâmica. Até coloquei aqui dispositivos. Ó. Não sei por que motivo não apareceu. Normalmente aparece o sinalzinho de conexão. O motivo acabou não aparecendo. Mas... Já funciona para poder demonstrar. Então, aí eu fiz... A primeira rede. Essa aqui. Está configurada. Falta configurar a segunda. Então, vamos lá. Segunda rede. Vou começar aqui pelo roteador também. Não sei o que é essa aqui. A primeira. Essa aqui é a segunda. O IP é o 9268.0. Vamos dar uma olhada qual que é o... Lá. O padre. Dá um aviso aqui de inválido, né? Porque ele achou que eu estava configurando. Vamos deixar aqui, ó. Aqui é esse aqui, ó. Começa com o... 33. O 9268.0.33. E a máscara não pode ser 224, né? É 240. Beleza? Feito isso. Vamos ao servidor. Vamos ao servidor. 9268.0.30. O outro foi 33. Esse é 34. A máscara de subrede é 240. E o gateway. E o gateway. 9268.0.33. 9268.0.3. Feito isso. Podemos até testar pelo prompt. DHCP. Hcp. Hcp. Colocar o gateway. Já definimos que é o 33. Eu já vou deixar ligado. DNS fica vazio. Eu vou distribuir a partir de que número aqui, ó. Vou distribuir a partir do 35. 35. Já tenho aqui. Eu tenho aqui a máscara de 240. É só dar um save. Ele mesmo já fala que ele vai distribuir 13 números. Esse. Tranquilo? Vamos lá? Aqui eu tenho... Eu já coloquei esse e esse. Vamos colocar nos computadores. Vamos vir aqui. Já recebeu 35. Recebeu 36. Vamos testar, né? E esse 36. Vamos dar o ping. 192.68.0.33. Conectado. Conectado. Vamos no 34. Conectado. Então, fiz esse, né? Vamos em todos aqui. Agora, só para poder fechar. Deixar essa rede 100% funcionando, né? Olha aqui. Falta pouquinho. E... E já foi. E... Vamos lá? Me... E... 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 O último computador, o IP46, conforme foi planejado aqui. Não, o último computador viria com o IP46. Então, estamos aqui com as redes configuradas. Posso até aproveitar depois agora e testar. Consigo dar o 9268.0.33, que é a dessa rede. Ah, lógico que faltou o ping. Só que se eu quiser, por exemplo, dar o ping no servidor da outra rede, é possível. Ah, professor, não é como é possível, graças ao gateway. Se por algum acaso eu fizesse uma alteração, vamos pegar o IP dessa máquina aqui. Vamos ver qual IP que ela está. Está com 43. Vou jogar estático aqui. Eu vou conseguir conectar também. Só que eu vou conectar sem gateway. Se eu tentar de novo o ping no 33, vai dar tudo certo. Se eu pingar no 34, vai dar certo. Agora, se eu for lá e fizer no 1, não vou conseguir. Porque o meu roteador que está aqui no meio, é a ponte que está unindo essas duas redes. E é o ponto que eu vou diferenciar elas também na hora de criar algumas regras, fazer uma série de coisas. Então, esse cara que está unindo as redes, ele é o gator. Para quem repararam aqui, quando eu não tenho gator, eu não consigo comunicar essas redes. Agora, se eu for lá, na mão mesmo. Pode ser na mão aqui. Colocar o gator aí. O gator é válido? É o gator nele mesmo? É o 33? Eu já consigo disparar para o 1. Como eu já consigo disparar para o 2. Então, essa que é a importância do gateway. Aí, as nossas subredes. Vou voltar aqui e deixar no automático. Aqui vai vir o mesmo número que é o único número que está livre. E aí, está o exemplo de aplicação para a aula. Aí, o resto é só fazer os exercícios conforme esse vídeo. Beleza? Valeu, galera. Até mais. Tchau.